Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola e vocês estão no canal Tudo com Cebola, galerinha. A gente tá aqui continuando a parte 3. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa aquele like e se inscreva no canal, hein? Que a gente bora lá pra parte 3, galerinha. E logo, logo, ó, quem tiver inscrito aqui vai participar da super live de a gente jogando Roblox. Vai ter que ser inscrito e deixar aquele like. Bora, Larissa? Bora, Júlia? Então, vamos lá, então. Vamos lá. Vamos até o nível, se não demorar, 60 ou 70, hein, galerinha. Ai, morri, galerinha. Sinto muito. Vamos lá, então, de novo. A gente tá na fazenda, hein? Não podemos morrer. Quem já jogou esse jogo, deixa aquele like. Passamos. 52. Vamos lá. Tamo nos tacos. Los tacos. Morri, galerinha. Quem aí já comeu taco, deixa aquele like. E quem não comeu e pretende comer, deixa aquele like também, galerinha. Vamos lá, galerinha. Galerinha, tá muito difícil. Sabe por quê? Porque vocês não estão deixando seu like. Fala aí pra galerinha, Júlia, se eles estão deixando o like ou não. Vão perder. Então, vamos lá. Agora vocês deixaram o like, hein? Eu senti que vocês deixaram o like, hein? Então, agora a gente vai ganhar, hein? Olha só. Olha só. Por quê? Porque vocês deixaram o like, porque a gente... Ai, 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 ai. Passa. Passamos. Bora lá. Ué, a gente tá agora no planeta Terra. Onde tem uns... Ai, galerinha. Eu não passei ainda, galerinha. Eu estou aqui no planeta... O máximo. Bora no planeta Terra. Se você deixou o like, a gente vai passar agora, galera. Passamos. Vamos lá. De novo. Só que é outro nível agora. Nível 55, galera. Vamos, então, até o nível 60 ou 70, hein? Galerinha. É... Vai! Me enganou, galera. Juro pra você. Me enganou aqui. Eu pensei que eu já tava no final. Mas não. A gente tava apenas caindo. Continua caindo. Se você já chegou nessa fase, nesse nível, deixa aquele like, galera. Porque aqui, ó. De repente, ligando a gente, ó. Viu? A luz tá toda branca e, de repente, parece uma salsicha no meio aqui. Isso mesmo, galerinha. Salsicha. Galerinha, se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder a super live, hein? Aaaaah! Furum, galera. Olha só furum, hein? É por isso que eles colocam aqui o começo. Fácil, tá? E a hora que chega dali é mais difícil. Vamos lá, então. Vamos lá. Ah, galerinha. Juro pra vocês. Não tô morrendo de propósito, não. O jogo não quer deixar a gente passar, porque vocês não estão deixando o like. Se vocês deixarem o like, a gente vai passar de primeira. Aí, galerinha. Tá vendo? Não é difícil. Vocês não estão deixando o like. Já passou, Júlia? Você não passou também? Já, já a Larissinha alcança a gente, hein? Ah, morri, galerinha. A gente já vai chegar. Vamos chegar. Galerinha, deixa o like se vocês querem que a gente passe de nível, galera. Ah, eu não poderia ter feito isso. Agora a gente entendeu o esquema do ponto, galera. Galerinha, já são quatro minutos e a gente tá aqui nessa galera, nessa... Ai, 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 ai. Galerinha, quase. Galerinha, agora peço pra vocês, deixa aquele like, que daí a gente vai passar agora de fase. Se eu contar com suas dúvidas, a gente vai passar de fase, galerinha. A gente precisa passar de fase. Porque senão o jogo Roblox vai acabar no mundo inteiro, galera. Isso mesmo. A gente recebeu uma carta aqui, lá no jogo Roblox. Se a gente não passar dessa fase, a gente não vai, o Roblox vai ser cancelado, né, Júlia? Então vamos passar dessa fase, galera. Aêêêê! Sabe por que passando, galera? Vocês fecharam o seu like Porque a natureza de alegria aqui, ó Eu tenho 8 anos de idade Eba! Bora lá, galera, bora lá Estamos na escola Estamos na escola, galera Na escola tem que passar do LAP O LAP, galera Ah, o LAP me pegou, galerinha Se você já chegou a ter essa fase Deixe aquele like aí no canal E deixando experimentar Até qual fase você conseguir chegar Galerinha, vídeo 16 É do Ice Cream, sorvete Quem ama sorvete, deixa aquele like Quem ama sorvete, deixa aquele like É do YouTube pra vocês Eu sou iniciante nessa nova etapa Do canal de jogar Roblox Isso mesmo, vamos lá galera Fico, pé, foco, força Vídeo 57 galera Paralhos, está no meio das cartas No meio da carta Não conseguimos jogar a carta agora galera Juliá, qual fase você está? Eu estou no nível 59 59 galerinha A minha cabeça ainda está caindo Já que a gente passa do nível 60 Vamos até o 60 E se vocês deixarem bastante like A gente torna a fazer mais fase Galerinha, bora lá então Vamos lá, passei do nível 60 Antes do 70, vamos Então deixa aquele like e a gente está aqui no meio Isso, galerinha Galerinha, juro que você bugou Bugou mesmo A Julia fez bugar aqui Não pode cair nem no pingo de tinta Julia, toma cuidado nessa fase O pingo de tinta vai te atrapalhar Aê, passei Nível 61 Lero, lero, lero Cifras de música galera Cifras de música Ai, quase Tô tocando a música aqui no meu fone aqui Brookhaven Isso, galerinha É só eu que consigo escutar essa música Porque você não é inscrito Se você for inscrito Vai tocar aí no seu fone No seu celular a música do Brookhaven Corri galera Justo com vocês Os anéis do Sonic A gente está agora nos anéis do Sonic galera Olha só Se não é hipnotizante Passando galera Nível 63 Quem aí chegou no nível 63 Melancia da Mônica Isso, melancia da Magali galerinha A galerinha Tá meio que bugando aqui Sério, sério Passando nível 64 galera Não galerinha Estamos na parte pior agora das melancias Com lasers Quem aí já passou dessa fase Deixa aquele like E tem alguma coisa escrito no meio da tela Que tá atrapalhando a gente galera Múmero pra vocês Galerinha Estou com um pouco de medo Quem aí tá com medo galera Ai É meio difícil É meio difícil Ah É galerinha Só estamos caindo Ai É meio difícil E aí Múmero pra vocês Múmero pra vocês Múmero pra vocês Múmero pra vocês De novo galera De novo Ai ai O jogo Roblox cada dia mais Tá mais difícil galera Vamos até o nível 70 E se ao deixarem aquele like a gente vai passar pro nível 100 Tem que deixar aquele like aí Se vocês querem jogo mais assim Ai quase galerinha Vamos lá É Se vocês estão deixando o like Se vocês deixarem o like A gente vai passar nessa fase De primeira Galerinha desculpa Mas quem tá gritando aqui é a Julia Vamos lá galera Nível 67 Estamos chegando ao nível 70 Aqui são as luzes, ela se acende e se apaga Ai tem uma cabeça de um bicho aqui Morri Morri galerinha A Larissinha dá risada de mim Larissinha Grita eu se você gosta do jogo Roblox Larissinha Larissinha você já deixou seu like Você já é inscrito no canal do papai Então pede pra galerinha se inscrever Isso aí gente Porque a gente vai fazer sabe o que Uma super live Aqui no canal com os inscritos Mas só se você for inscrito no canal galerinha Isso mesmo Porque a gente vai jogar Roblox com os inscritos aqui do canal Você tem que ser inscrito Tem que deixar o seu like Tem que compartilhar esse vídeo aí galera Pra muitos dos seus amiguinhos Pra mamãe, pra titia, pra vovó, pro vovô Pra todos que vocês conhecem E aí a gente tá no nível 67 Vamos chegar até o nível 70 hein galerinha Vamos lá então Vamos lá Vocês estão deixando seu like Vocês deixaram seu like a gente vai pro nível galera Não Então galerinha A Júlia já tá morrendo muito galerinha Tem que deixar o like hein Eu tô olhando aí que você não deixou o like hein Eu tô vendo daqui pelo jogo do Roblox hein Aí se você for inscrito no canal E se você seguir a gente aqui no Roblox Toda vez que a gente for fazer vídeo Você vai saber que a gente tá jogando online Ou a gente pode tá gravando um vídeo aqui ó Tá vendo E se você seguir a gente no Roblox Não é Júlia verdade que eu tô falando Se eu tiver jogando aqui ó Vou explicar pra vocês Se eu tiver jogando Vai aparecer a minha imagenzinha A minha carinha do meu avatar Ali em cima do jogo do Roblox Aí você vai poder entrar e jogar com a gente galerinha Isso aí galera Vocês deixaram o like hein Vai ser muito legal galerinha A gente jogar com vocês inscritos aqui do canal E isso Vamos conhecer vocês no Roblox E o que a gente vai fazer Você pode deixar o seu comentário aqui Que a gente vai ler pra vocês aqui no canal Na tela E você vai jogar junto com a gente Vai se divertir galerinha Eu só sei que meu jogo parece que quase bugou aqui galera Olha só Tô voando de novo Tô no nível 69 O jogo bugou aqui galera ó Tô girando aqui E o jogo deu bugo Porque vocês não é inscrito galera Se você for inscrito Aí tá vendo Vamos lá Nível 69 Umas árvores meio sombrias aqui Estamos chegando no nível 70 Se você for inscrito a gente vai continuar galerinha ó Nível 70 tá Então galerinha A gente vai ficando por aqui Que se você gostou desse tipo de vídeo A gente vai continuar daqui pra frente A gente vai fazer uma parte 4 Eu, Ana Júlia e Larissa Isso mesmo Larissa Manuela Ela é minha filha Se você não acredita Se inscreve no canal E a gente responde pra vocês aqui no comentário Dá tchau Larissa Dá tchau Júlia Então galerinha Se inscreva no canal Deixa aquele like Se inscreva no canal Deixa aquele like Se inscreva no canal Deixa aquele like Ah desculpa galerinha Bugou aqui tá Bora lá galerinha Se você gostou Deixa aquele like aí E bora pro próximo vídeo hein E se inscreva Tchau tchau Tchau